Com a chuva que castigou a cidade de Uberlândia no último domingo, um trecho da MGC 497, perímetro urbano de Uberlândia, precisou ser interditada pela defesa civil. A nossa equipe de reportagem e produção entrou em contato com a prefeitura da cidade de Uberlândia, que emitiu a seguinte nota à imprensa. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa que interditou o trecho entre a Granja Planalto e o cruzamento da Avenida Dimas Machado com a Rua Estivador, no setor oeste da cidade. Ainda segundo a CETRAN, o acesso de veículos foi desviado para a Rua Estivador, no bairro São Lucas, ou para a Avenida Mississipe, no bairro Planalto, até que a pista da MGC 497 receba os reparos necessários e seja liberada para o público e também para os motoristas.